Mano, eu vou buscar esses caras, eu vou buscar, eu vou buscar. Não é possível. Caralho, esse Amumu aqui tá chatíssimo, viu? Será que tem um Arden aqui? Ai, tem! Caralho, eu sou muito bom! Meu amigo que eu joguei aqui não tá escrito, velho. Comprei a play e rolei o cara. Falou, tô vazando. Eu falei, rapaziada. A gente tá começando a entender os limites do campeão. É o famoso Bahia Mumu.